Fala pessoal começando mais um vídeo com vocês é o seguinte em hoje quinta-feira quinta-feira é hoje hoje é quinta-feira o bagulho seguinte eu pegar aqui minha motinha tem um cara vendendo um carro ali tá ligado veículos possuídos cadê meu eu vou ter que ir lá embaixo pegar a moto lá embaixo o cara tá querendo vender um um jaguar velho quero ver como é que esse jaguar mano cara vende não fala mais velho perguntei ele ali o jaguar estar aonde está onde eu tô querendo pegar um carrinho novo para mim tá ligado eu quero tá tentando tô pensando em desfazer daquela ferrari velho tá ligado desfazer dessa ferrari cara tá na praça com ela demorou então vou lá dar uma olhada nessa coisa dele que a gente pode até tentar fazer um bolo mano o jaguar dele minha ferrari pá é ferrari é mais caro né mano calma calma a polícia calma vou dar capacete aí tá ligado você tava fitando eu sem capacete vai não passa deixa eu dar uma olhada ali olha ali o carrinho do cara mano caralho ixi só musão doido a polícia ali eu nem vi tranquilamente sinal tava aberto acho tá com defeito vou dar uma olhada aqui nesse jaguar desse cara velho eita nós eu vi aí eu tô vendo aí tô vendo aí polícia não é nada não mas eu tô vendo você bater aí carai meteu estouro no cara ali mano beleza quase bate aqui em mim passa reto passa reto tem nada errado comigo não bateu abre o sinal eles estão olhando para trás mano ali tem um cara ali ó com o jaguazinho pá deixa eu guardar aqui minha moto esse aqui é um bmw né velho ah o jaguar tá ali na frente jaguazinho verde velho porra aí sim mano o que é o dono daquele jaguar ali mano aquele verdinho ali beleza ninguém fala né isso aí aí irmão você que é o dono do jaguar verde irmão eu quem ah você você quer aquele cara ali você que tá querendo vender esse carro é mas como é que é você tá vendendo trezentão mas na loja desse carro aí tá trezentão também tá não que isso irmão tô ligado que esse carro aí tá tá mais barato lá você tá metendo um caô hein pode crer mas é aí para o motorzão para dar uma olhada aí deixa eu ver se tá se tá em dia aí o motorzão rapaz tá tomadinha criança hein mano porra tá verdinho do jeito que eu gosto eu gosto eu gosto dessa cor aí mano tá ligado vai combinar com o meu cabelo tava pensando em comprar um carro acho que vai ser esse aqui mesmo velho é tem que fazer um teste em driver antes tá ligado os caras não abre a curva falar mas faz um teste aí só para dar uma olhada olha o motorzão rapaz deixa eu ver por dentro aqui como é que é o jaguar tem toca-fita mano esse jaguar aqui ô irmão tem toca-fita aqui o jaguar toca-fita mano botar uma fitinha ali para tocar a música tem ué cara não fala porra esse cara tem problema para falar eu acho mano não vou conversar muito não deixa eu ver aqui deixa eu ver que a polícia tá toda hora para cá mano ó de novo ué irmão tá levantando a mão aí vai achar que eu tô roubando carai motozão nervoso isso aqui velho como esse jaguazão mano carai tio e aí e aí o que aconteceu aqui mano nossa ninguém vai roubar ele não a polícia tá ali aqui ó não vai roubar minha moto não olha nele esse jaguar aí hein ah o cara tá vendendo aí eu tô vou ver dar uma olhada como é que é esse carro esse bicho em fora também cara tem que andar né mano senão a polícia tá aqui atrás de mim é isso ela fica seguindo essa porra agora ó não vai deixar eu testar o carro tá aqui parei eu vou empolher esse vaza daqui merda meu Deus do céu vou deixar eles ir na frente vamos andar então aí vamos ver se você acompanha tá já tá andando já irmão você tem que respeitar a lei tá ligado tem que respeitar a lei a velocidade porque senão claro pô os caras te enquadram exatamente exatamente quero que esses cara vaza logo meu cara meteu uma reatona aqui velho bora bora vamos ver se anda mesmo que eu vou comprar um também vai lá vai lá na garagem rapidão vai lá na garagem garagem calma aí é vai lá rapidão aqui em cima também dá e aqui não dá não fica fechado não é lá embaixo tem que ser lá embaixo rapidão rapidão qualquer coisa é você mano olha tem um carro desse lá na outra outra vida hein rapaz se é SAMU agora que eu fui entender mas vai calma aí meu Deus os caras saem carro em movimento velho o cara é SAMU mano agora que eu tô vendo velho também pra ter um carro desse aqui tem que ter SAMU mesmo velho porque bichinho é bonito hein mano e eu até caro né tá 345 mil é ruim vou dar uma diminuída velho mas é bonito esse jaguazinho velho mano vai falar que não é bonito esse jaguar velho tá dando ruim ali mano tá dando ruim ali e agora como é que eu vou sair daqui da garagem ele vai fazer alguma coisa eu metei a buzinada vamos lá na praça vamos lá rapidão é mas tá fechado aqui mano o cima o cima é rápido que eu preciso sair daqui onde é que você quer ir irmão na praça carai mano mas tá difícil testar esse carro seu hein você tá trabalhando muito é então eu tenho que trabalhar eu pensei que ia ser uma voltinha na praça que isso mano calma ai que tem uns o cara vai vincular daqui a pouco vai tomar ai o cara vai vincular daqui a pouco vai tomar ai o cara vai vincular daqui a pouco vai tomar ai o cara vai vincular ai fazendo o que irmão não entendi andando no carro pessoal tô achando que essa porra não anda direito ok mano não vou sair em alta velocidade não filho eu só vou andar com o carro eu não consegui andar com o carro ainda pra testar mas anda agora eu andei eu andei eu fui ali e voltei então tava entendi nada fui na garagem e voltei nem andei no carro pra testar calma ai vou botar tudo pra andar comprar uma maquina pra andar vai andar devagar esse aqui é carro de velocidade calma que eu vou pegar a velocidade aonde dá pra pegar pode deixar o carro é do senhor eu vou fazer o que o senhor tá querendo tá ligado o senhor quer que eu obedece o sinal também aqui ai é o carro do senhor não precisa tem uma reta aqui na direita ai dá pra testar vou subir a calçada sem querer calma que aqui não pode ainda né é agora vai agora vai ele que deixou vocês viram né intenção nem era se virar a mão é irmão carrinho deixa eu tirar o pé aqui senão você vai pagar a multa carrinho é bom é bonito tá ligado o negócio é a velocidade dele né por 210 né tá chegando se bem que é a velocidade padrão né mas eu queria um carrinho um pouquinho mais rápido pra fazer esse preço não eu entendo eu entendo é porque eu tenho uma ferrari tá ligado uma ferrari aquela versão antiga ela chega a 230 240 então eu tava querendo um carro um pouquinho mais rápido que aquele eu achei que esse jaguar era tá ligado vou voltar aham tá tranquilo o carro é bonito cara agora 300 conto mano ai eu tenho que ver 300 conto é uma grana velho qual é a sua oferta quanto é eu não sei porque tipo ele tá chegando a 210 km por hora parece pra essa velocidade eu não sei é que pra mim eu tô querendo um carro pra mim tá ligado não pra eu poder revender eu tava querendo realmente um carrinho um pouquinho mais rápido mano vou deixar o seu carro aqui irmão então é o seguinte é por causa da velocidade mesmo tá ligado o carro é bonito é bom mesmo o ruim pra mim é a velocidade tava querendo um carrinho um pouquinho mais rápido velho e aí quanto que chegou no final ali chegou a 210 215 qual é mano tá apontando por quê 10 a motinha tá andando mais então achei que é 300 que coisa de moto é essa que tá usando 300 é a cpr 1000 porra 300 você chegou nela 320 família sabe sabe que boa é essa mano carai que eu vou ter que pegar uma motinha dessa então é dá uma olhada lá pega ela lá pra tu ver tá vendendo o jaguar aqui carai ele tá vendendo ô ô irmão então é o seguinte eu vou deixar pra lá esse jaguar aí ver se outros caras vão querer comprar mas vamos ver daqui pra frente aí se tiver com ele ainda vou pensar direitinho tá querendo quanto nele parceiro poxa mano trezentão o cara que tá querendo aí mano eu nem te conheço xô eu vou chegar aqui só quer me roubar carai nossa ideia eu também não te conheço vou roubar aí mano deixa essa porra pra lá xô roubar o que não não mano quero falar com tu sobre o trampo lá cuzão que tá que trampo irmão fala da um papo ué fiquei sabendo que tu é o dono da fazenda não é exatamente então pô quero pagar pra mim lá pra trabalhar lá aí sim aí cê chegou do jeito certo cê mandou ir pra um cantinho pô cê tá ficando louco eu conheço depois vai querer meter o louco é porque ele tava muito bem falando cara ah tá carai os caras estão quebrando tudo ali deixa essa parada aí é verdade é verdade dá o papo então quantos que ela entrar no trampo lá bagulho é vintão por semana tá ligado vintão por semana pra pegar o leite lá tranquilo tá ligado calma aí calma só ver se o mano ali vai querer também ele vai querer eu acho vai querer trompar lá também 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 vou quero trompar lá também então os dois vai ir lá demorou demorou aí vai ficar quarentão né vinte de cada ficar mil e vinte de cada dele lá mano exatamente deixa ele trazer aí que a gente vê isso aí boa tarde a todos boa tarde a todos boa tarde deixa eu pegar sua identidade aqui irmão me passa aí me passa aí se não só pegar aí policia vai achar que é roubo tá ligado Matheus Rodrigues vinte e dois anos pode crer irmão já tá anotado verificado e adicionado semana que vem já só tá renovando agora ó de boa valeu mano deixa eu esperar seu amigo chegar aí ih rapa tem presente tem presente aí ó tem presente aí ó o cara tá com essa caixa ae catei o dinheiro lá mano ih rapaz é nois é nois caralho o cara tá levando a caixa ali mano será que é bomba aquilo ali mano ae irmão passa sua identidade aí também só pra mim tá verificando aqui umas entregas aqui pra lanchonete ae caralho comprava xburga essa forra aqui ae demorou irmão já tá anotado aqui o senhor tem uma semana pra tá renovando beleza o senhor gostar fala assim ah pô quero pagar um mês logo adiantado tem desconto também tá ligado então fica esperto lá tem como passar teu número aí pra caso eu precisar aí alguma coisa tem sim mano é setenta quarenta e nove traço zero um vinte e um será que eu tava querendo comprar uma comida mesmo aqui véi cês tão renovando o anchonete só que já tem acho que tem coisa nova aqui diz acabaram de botar caixa aqui dentro deixa eu ver eu vou pegar um carrinho aqui tá ligado eu vou pegar um carrinho aqui eu tô com um rancho aqui rapaz fazendo doação o cara tá com a roupa da polícia federal no carro da rota mano não tô entendendo é eu vou deixar aqui no chão quem pegar pegou aí cê vê como é que a polícia tá de tá sem dinheiro né mano o cara da pf tá com o carro da rota vocês tão vendo aí a parada tá difícil é pra lá também que eu quero ir eu quero ir pra lá comprar o carro vamos dar uma olhadinha no carrinho ali eu quero pegar um carrinho pra eu poder turbinar ele quero turbinar ele tá ligado sem sinal nenhum não tô paradão aqui isso aí vai reto Ih deu ruim ali hein deu ruim ali hein deu ruim ali hein já tá vendo tá lá tá laranja deu ruim pro cara ali eu não posso fazer nada deixa eu deixar meu capacete aqui depois eu pego vambora ali mano vamos ver se eu acho algum carrinho tipo que dá pra gente dar uma melhorada no sentido de deixar muito bom tá ligado eu vou procurar aqui não vou ficar olhando com vocês que eles já viram esses carros umas cinquenta vezes então eu vou olhar um aqui e assim com achar um eu volto com vocês senhor senhor só um segundinho senhor tô olhando uns carrinhos aqui já dou licença não eu queria fazer uma pergunta só essa aquela BMW ali corre bastante rapaz ela é boa pra pra terreno tipo roça ela não corre muito não não é uma de corrida assim não eles falam que a CB1000 que corre muito a CB1000 é a minha ali ó bolada ali ó então ela eles falam que essa aí corre muito né agora pro senhor que tem uma barriguinha assim é bom aquela ali mano aquela ali ela suporta bem tem que ter força nos amortecedores né senão eu não aguento exatamente estraga fácil que carro é esse valeu hein é nóis é nóis meu Deus do céu carro com entulho mano achei o carro que eu vou comprar mano esse aqui ó chino low rider olha como é que ele deixa o braço mano dá pra dirigir com a mão só velho se liga eu não sou mecânico agora não irmão foi mal carai dá pra dirigir com a mão só mano olha só que top velho nossa vai ser esse aqui que eu vou pegar mano vou ter que dar uma turbinada nele velho tem um cara aqui querendo coisa 99 mil certeza sim irmão é meu agora esse carro o ruim é que eu vou ter que guardar né e depois vim pegar minha moto deixa eu sair aqui com o carro só com a mão ó só com a mãozinha vamos ver como é que a gente vai deixar esse carro hein velho eu tô achando que vai ficar top tio eu vou deixar minha moto ali depois eu vou buscar ela mano ela tá trancada mesmo tá tranquilão nossa velho olha isso aqui mano com o bracinho pra fora eu quero ver o que que eu vou conseguir fazer com esse carro mano nossa eu vou dar uma mexida louca nele velho fala que nós não tá patrão mano olha o tamanho desse carro parece uma banheira velho de primeira pessoa ele fica com a mão no volante agora é só botar aí outra ele vai com a mãozinha pro lado vambora lá pra fazenda lá não primeiro tem que passar aqui né pegar o dinheiro deixa eu pegar o dinheirinho aqui que se não sem dinheiro a gente ficou ai pegou uma arranhadinha esse carro vai ficar louco mano vocês vão ver se não vai ficar louco esse carro vou dar uma mexida nele que em geral vai pirar mano não sei se eu vou vender ele não acho que vai ficar pra mim a intenção é ficar pra mim vamos pegar aqui uns 5.045 demorou aqueles 40.000 que os caras já pagaram já adiantou tem que pegar um nossa manha tem que ir lá fazer o pagamento de novo com os caras né mano eu vou pegar o número deles pra não precisar ir lá tá ligado toda vez velho toda vez lá na parada não é muito bem do nosso lado não é muito arriscado esse carro aqui é pra exposição tá ligado carro de exposição não é velocidade não bom tá começando a chover vocês estão vendo eu vou dar aquele cortão aquele corte sinistro que eu vou ter que esperar uma meia hora pra essa chuva parar e aí eu volto com vocês essa chuva eu esqueci de tirar então já volto aí com vocês bom pessoal voltando a chuva acabou aqui voltando aqui rapaziada começando aqui novamente com o nosso carro começando não né mano voltando aqui tem tempo já que essa chuva desgramada parou agora né quer dizer tinha tempo que ela tava chovendo e parou agora pra não confundir vambora hein vou meter uma modificação aqui nesse carro hein velho deixa eu chegar mais um pouquinho aqui deixa eu só ver como é que é o motor desse carro antes irmão que motorzão hein rapaz oito válvulas mano ó o V8 esse carro mano olha ali rapaz estamos com o V8 aqui mano topzera hein mano topzera gostei tá ligado vou dar uma mexidinha aqui né agora que é os 500 agora como é que a gente vai deixar esse carro que é louco hein velho deixa eu chegar mais um pouquinho mais perto aqui vamos lá para as modificações nossa gostei demais deixar aquele bracinho ali velho deixa eu vim aqui na modificação vim que essa porcaria não fecha velho não fecha essa porcaria ali velho modificação aí aí mano sem camisa tranquilo tem que esperar o fornecedor pedir mais leite agora então na real não tem não né mas o que eu vou fazer vou falar que não tem alguma coisa mexendo aqui agora onde que tá alguma borda a borda ali ó nossa dá para mexer na bordinha ali da parada mano olha ali velho da placa nossa velho deixar essa aqui ó ou essa acho que essa com os espetinhos nossa esse carro vai ficar top hein velho vamos ver que dá para mexer mais é o máximo hum só tem essas duas opções ó assim assim ou assim vou meter um vermelhinho ah olha aqui o câmbio calma agora que eu tô vendo olha aqui ó a primeira pessoa ali tá mudando o câmbio ó de dentro do carro ó carai que top velho não dá para ver muito direito show voltando carai tem umas caveirinhas mano uma granada nossa tem uma granada velho aí ó granadinha pá efeitos eu não sei a gente que tem esses efeitos hum na frente ali ó vamos ver carai é o carrinho todo todo modificadinho ó para botar um jogadorzinho ali tem que botar um ceifador ali né carai tem um monte mano tem monte monte eu vou botar aquele ceifador mano agora o envelopamento vamos ver o que é isso hum nossa senhora calma aí velho olha isso aqui velho que isso dá para mexer muito nesse carro velho ixi olha o exército ali atrás eu tô bobeando aqui o exército ali metendo um louco carai mano eu tenho que mandar barrar esses caras entrar assim velho senão vai dar ruim lá com o pessoal ou eu vou ter que passar para o lado do exército e mandar meter o louco acima dos colombinos velho uma coisa ou outra eu gostei dos desenhozinhos que detalhe mano ó um detalhezinho com a meter um detalhezinho assim só de leve porque eu quero mudar a pintura do carro então eu não vou botar aquele que tampa todo vai olha o escape escapezinha tem esse aqui esse ou esse acho que eu metei esse de 2 hein mano 4 tá louco também deixa 4 isso aqui não tem nada farol de xenon tá tranquilo filtro de ar filtro de ar tá mudando em algum lugar mano freios vou meter um freio aqui do tonhão opa sim senhor passou o que não entendi o leiteiro lá não tá querendo comprar mais o leite não pro pessoal que tá onde é mas aí é o fornecedor né aí eu não tenho o que fazer aqui ele só pega o leite vou fazer o leite vou fazer o leite vou fazer o leite lá na hora de vender o cara falou que tinha acabado lá não queria comprar o senhor foi fazer o leite lá vender fui vender né mas tá vamos lá o salário assim do exército aqui quando eu tô sem fazer nada eu gosto de ficar trampando de leite né como leiteiro aí na cidade ah entendi mas aí é é com ele lá mano quando ele quiser comprar ele compra aí eu não posso mexer em fazer nada certo e esse carrão aí senhor Tonhão tá pegando ele de perto aí ele não tá pronto ainda não tô dando uma modificada nele ainda esse motor aqui é de verdade rapaz tá bonito tem que ser né sim tem que ser o cara fazendo aqui mano algum problema aí na fazenda não 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 gente só veio a perigo que a gente tava passando por aí entendi entendi um para-choque agora hum só tem esse boa tarde boa tarde pro senhor também vale a pena vale a pena vale a pena vale a pena boa tarde não sei nem o que eu tô falando tá vou deixar esse aqui hein vou deixar esse aqui que é carro de low rider né mano tem que ter aquilo ali para-lamas nossa que que é isso nossa senhora que que é isso mano e esses ferro mano esses ferro é pra passar no chão e sair faísca eu acho velho vai ficar ele aí mano a plaquinha agora a plaquinha tem que mudar né tem que ter uma plaquinha pretinha ali pra disfarçar ih rapá fiz merda não tô mexendo nessas rodas não vou deixar isso aqui mesmo essa roda aqui combina demais com ele velho beleza vou usar minha fazenda pra quatro mil e quinhentos hein o cara usa a parada ali não paga não né beleza vou falar nada não vou falar nada que isso nossa vai mudar o interior mano que isso jovem caralho vamos ver o interiorzinho que top pra ele mano esse aqui é o padrãozão tem que ser um interiorzinho assim aqui né que dê pra gente vender depois né que se não olha isso aqui mano olha esse interior velho olha como é que fica o banco banco de oncinha pode mudar a cor nossa olha esse aqui parece carro de idoso sei lá né mano acho que vou deixar o padrão que tava mesmo velho deixar assim mesmo aqueles lá não ficou muito bom não essa câmera mas eu não tenho aconteceu alguma coisa aí chama o taxista que te trouxe aí chama o taxista que te trouxe é a gente teve um QR aí de um carro roubado no caso esse carro vermelho aqui e foi esse cidadão de boné preto aí chapéu preto aqui ó oi o senhor já tá me acusando senhor é doido o senhor trouxe um carro roubado minha fazenda a maioria foi o que a maioria disse né eu vou pela maioria né não tava aqui no momento vai ficar difícil hein não tá puxando não tem não tem não tem instalado ainda não a gente acaba de patrolar aqui na fazenda a gente acaba de sair da fazenda os únicos que estavam aqui cidadão ó o senhor pode confessar aí certo como é que é tem 5 pessoas tem 5 pessoas tem 5 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 o senhor lá chegou com aquele carro esse chegou com esse esse chegou com esse e esse chegou com a Kombi então sobrou você e aquele carro tipo é cidadão não tem o que pensar muito não acho e na fazenda que os americanos não chegam aqui não lembrando que se ele confessa 50% da pena reduzida hein dá uma olhadinha aí no twitter aí ah é só o senhor me leva me leva é meu não vai ter jeito né quer dizer era meu agora né então você tá sendo preso aí por roubo de veículo qualquer coisa que o senhor disser vai ser usado contra o senhor não se ferrou e uma boa tarde aí pra trabalhar com o senhor boa tarde boa tarde boa tarde quer que eu leve esse carro lá pra pra cidade quer que eu deixe ele lá na praça o Steve o Steve vai conduzir ele até a até a nossa DP aí ah entendi entendi tranquilo até a base ô seu Tonhão tinha que dar uma praça pegamos o carro tipo fala Tonhão tá tendo vaga aí pra segurança da fazenda tentando não já já tá qual é seu nominho senhor do exército ô seu Tonhão queria fazer a segurança aí cara de carne mesmo que que é oi repete aí seu nome na onde que é o o comprador da carne que não me passaram rapaz lembra da gangue dos caminhoneiros pô opa te ouvi não lembra de um é no frigorífico é no frigorífico e fez o meu caminhão parar ah beleza lembra da gangue é nóis é gangue do caminhoneiro louco falou falou eu ia ter que ir lá na praça mano que merda eu caí na porcaria do coisa agora tem que ir lá pegar o carro de novo que raiva isso agora eu não sei nem se salvou tá ligado tomara que tenha salvo mas o que a gente fez já no carro cadê lá como é que eu vou pra lá mano vou pegar carona com esses caras ver se tem um taxi ou um uber vindo ou 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 deixa quieto deixa quieto uber a porra do uber aceitou deixa quieto pode ir pode ir pode ir deixa quieto deixa quieto pode ir pode ir pode ir deixa quieto deixa quieto pode ir pode ir pode ir a porra do uber já aceitou senão ia pegar carona com esse cara vai vale irmão tá precisando de uber alguma coisa? mas já chamei o uber já mano se não chegar aí qualquer coisa eu levo o celular não tá tranquilo já tá chegando aí já precisando de alguma coisa aí? é... pegar leite já tá pago eu paguei pro milhão tranquilo só sair reto aí e virar direito ok valeu tarde você que chamou uber? exatamente irmão cara é o carrinho do uber mano vamos lá é a nossa é a nossa cara é o mesmo carro que eu tô mexendo não é esse cara? não é o mesmo carro lá na cidade irmão não é o mesmo carro passar devagar que raça exatamente podia até ter dado ré né seu animal do carai bela bela carro bela carro aí qual o nome desse carro aqui irmão? ó o banir não pode crer já comprei um carro agora tô dando uma mexida nele também bem parecido com esse é um... chiva chivo sei lá negócio assim é um carro bom? é um carro de low rider também irmão tô dando uma mexidinha nele lá pode crer tô dando uma mexida pra poder tá tentando revender depois rapaz vou gastar uma grana boa com esse aqui é esses negócios são tudo caro que isso o carro agora tá com teto? não 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 nada de teto mano esse carro aqui se com teto me quebra mano sai comprei um carro sem teto tio vou ficar com o carro com teto não não salvou nada hein porra agora eu vou mexer tudo e depois quando estiver pronto eu volto com vocês demorou voltar dentro da garagem agora ó tá pessoal fiz as modificações que dava antes agora a gente vai meter a pintura hein agora eu vou meter a pintura vamos ver que é uma corzinha top que eu vou botar nele nossa esse roxinho velho que isso jovem esse carrinho aqui mano o que eu vou fazer primeiro eu tinha que limpar ele né mano calma aí deixa eu dar uma reparada nele tranquilo tranquilo nossa olha esse carro velho que isso doido olha o vermelhinho olha esse pretinho aqui ficou top hein mano olha com esses detalhes com esses detalhes em branco eu botei um volante de corrente se liga botei um volantezinho de corrente uma marchinha ali de granada botei um ceifadorzão ali pá tem um cara olhando aqui mano calma que daqui a pouco eu falo com ele tem um cara lá no fundo deixa eu ver vou dar uma testada nesse carro aqui calma aí nossa arranhou o chão ali caralho o carrinho ficou top hein mano ó coletinho em baixo com uns detalhezinhos branco uma paradinha na frente é gostei do carrinho mano ficou topzinho o carrinho velho não tá feio não tá bonitão assim não mas ele é diferente mas aí eu tô achando em vender esse carro mas vai ficar comigo não não é muito a minha cara não vamos pra estrada ali vamos ver o que esse bicho faz mano dá uma esticada com ele na estrada talvez se é que ele não é pra corrida né velho não vou pra lá não vou pra cá ó ô louco aí sim hein caralho a rodinha de trás encostou mano ó ó fica olhando ó soltei o freio já era rapaz eu só não entendi aqueles negocinho do lado ali ó se é pra arranhar alguém que passa do lado alguma coisa mano vamos virar aqui aí mano um carrinho topzinho ficou maneirinho o carrinho mano não gastamos 100 mil eu tô achando que eu consigo pegar uns 100 mil não né a gente gastou mais 5 mil ali ó porque a gente não tem nada na mão ó passamos 5 mil com ele com equipamentos então foi 105 mil eu acho que eu consigo uns 120 nele hein acho que uns 120 eu consigo de boa demorou mas aí eu vou ver pra amanhã e amanhã tem que fazer o pagamento do pessoal lá tem que fazer mais ou outras coisas então deixa aquele like compartilha valeu falou e até o próximo vídeo vai fui